No dia de chuva forte, foi identificada uma goteira no teto da sala de vídeo. Para controlar o pinga-pinga, a servente colocou uma pequena vasilha no chão, abaixo do local de onde as gotas caíram. Na primeira hora, a vasilha recebeu 5 gotas. Na primeira hora. Na segunda, 25. Na terceira, 125. E assim por diante. Depois de quantas horas essa vasilha recebeu 78.125? Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É PG, gente. É PG. Mas olha só, ele quer saber quando ela recebeu 78.125. Cara, eu já falei, fizemos uma questão de PA, que usando a fórmula ficou complicada. Sem a fórmula, eu te mostrei em dois segundos, a gente fez. Então, usa a ideia de PG. Qual a ideia de PG? Não é sempre estar multiplicando? Cara, na primeira hora é 5. 125. Perdão. 25. 125. Eu vou multiplicando por 5 até chegar a esse valor. 78.125. É mais fácil do que tu ir com a fórmula. Vamos lá? Essa aqui eu não vou nem fazer com a fórmula. Essa aqui eu vou direto. Vezes 5. Vezes 5. Vezes 5. A hora que der 78.125, vai embora. Renato, eu te fiquei com uma dúvida. Diga. Por que aí não foi soma? Porque ele está falando que a quantidade que ele recebe. 5 gotas. 25. Não está falando total, né? Por isso. 125 vezes 5 dá 625. Tudo bem? Agora, vamos fazer vezes 5 de novo. Isso daqui vai dar... 625 vezes 5 vai dar 3125. 25, 10, 12. 3125. Correto? Mas eu quero 78.000. Ah, está longe. Gente, está indo de 5 e 5. Não tem mistério. Vamos lá? Vezes 5. Está multiplicando por 5. Já vai para 15 ou 16.000 agora? 3.125 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 10, 12. 5, 6, 15. 15. 15.625. Correto? E agora, eu vou multiplicar isso por 5. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá? 15, 625 vezes 5. 25, 10, 12. 31, 25, 28. 5, 7. Opa! 78, 125. Foram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas. Daí, ó. Letra A marca o V da vitória.